Olha, eu acredito que você seja coordenadora pedagógica, né? Mas não tem problema não, viu? Se você detectou agora que ela está no oitavo ano com uma progressão parcial do sexto, procura essa aluna, fala, olha, eu vi que você está com uma progressão do sexto ano, você foi reprovada no sexto ano, acho que é geografia, então nós vamos fazer agora, tá bom? Aí você vê com o professor da série, ou se você tiver no seu computador arquivado, não sei, às vezes você tem, eu pelo menos gosto de arquivar no computador, sempre um trabalho e uma prova do conteúdo do trabalho, e nesse caso, por exemplo, eu imprimo, mostro para o professor e falo, o que você acha? Dá para fazer? Não dá? Quer mexer? Aí o professor normalmente arruma, dá uma mexida nessa progressão, nesse trabalho, me devolve, passa o trabalho para o aluno, ele faz, marca uma data, ele vem, faz a prova e se conseguir a média, fechou, não tem problema não.